Edson Renato Dias, o Periquito, ex-prefeito de Balneário Camboriú, fazia tempo que a gente não conversava. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Periquito. Boa tarde, Adilson. Obrigado pela oportunidade e convite de estar podendo estrear contigo este novo programa. E desde já fez o sucesso pleno e sei que você terá porque você é um profissional dedicado, amigo. Estou à sua disposição. Quero saber por onde anda Periquito, anda voando por onde, pensando o que neste ano, hein? É um ano emitoral, né, Adilson? É um ano que vai ter eleições no campo nacional, estadual, e acaba tendo local também. E eu vou me apresentar, me apresento hoje como pré-candidato a deputado estadual em defesa da nossa região, em defesa de plantas que eu julgo serem emblemáticas e importantes na questão de qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Por qual partido, Periquito? Você estava, não sei se está ainda, MDB. Qual é a situação hoje partidária sua? Eu tenho uma gratidão grande ao MDB, às pessoas que me ajudaram a administrar a cidade por dois mandatos, a todos os meus amigos, né, plano estadual e até nacional, né, eu tive uma vida toda, é, é, dedicada e de fidelidade ao MDB. Então, sou muito grato, o MDB, pra mim, foi muito importante na minha vida, mas nesse momento, isso acontecerá o meu desligamento, eu ainda estou filiado, mas acontecerá o meu desligamento, porque, eh, numa empreitada dessa de uma eleição estadual, o MDB vai exigir em torno de cinquenta mil votos para que consiga aquele que pretenda ocupar, cabe na Assembleia Legislativa, obter, né, essa condição. Então, cinquenta mil votos, pra mim, que sou local, eu sou uma pessoa muito local, né, a minha estrutura de trabalho, né, financeira é muito pequena e eu não tenho condições de fazer frente a cinquenta mil votos. Então, estou estrategicamente, eh, sem brigas, saindo do MDB pela porta da frente, né, e querendo construir com o MDB no futuro, com certeza, né, então eu vou, eu ainda não posso anunciar a sigla nova, ainda porque estou filiado ao MDB, mas está bem adiantado e deverá acontecer, eu acredito aqui, no máximo, agora no mês de fevereiro. E o que que você está achando desse cenário todo deste ano aí, né, tanto nacional, como estadual, como local, local também, né, nós temos, inclusive, vários nomes aí, o próprio, o próprio Leonel Pavan foi citado novamente, agora pra governo, pra deputado, pra prefeito de Camboriú, o que que você está acompanhando na política hoje? É, assim, eh, o plano nacional ficou discussão muito exagerada, muito difícil, né, calma, direita e esquerda, e eu não discuto nem direita nem esquerda, eu discuto, é, a falta de leitos, é, bilhado, eu discuto a construção da casa de longa permanência, que eu deixei um projeto pronto, que é um, né, ou as pessoas entenderem um asilo, deixando o projeto pronto para ser construído a barra, que vai dar atenção muito especial aos idosos. Eu discuto, é uma forte atuação na segurança que hoje a gente está vendo que as pessoas noiadas, drogadas, estão nas ruas, quebrando vitrines, invadindo o pônei público. Pontos ligando o Balneário e Camboriú quando eu construí a Juada Federal. Eu quero ter muita energia, muita força. A gente tem experiência e eu creio que é um local. Nova ligação de Balneário e Camboriú com Itajaí, que a gente também já deixou encaminhado ali para fazer pelo bairro Adiribá. Quer dizer que eu quero me como um parceiro, uma pessoa com experiência que quer ajudar. Independente de quem seja o perfeito da cidade. Por sendo perfeito. Atual ou não, eu vou ser parceiro de quem estiver comandando Bom, só para a gente finalizar, porque está dando um cortezinho, né? Eu sei que você não está no local muito beneficiado para a qualidade de ligação. Até nós íamos fazer por vídeo a chamada, mas infelizmente não dá. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Você está me ouvindo, periquito? Não, né? Caiu a ligação. Vamos tentar de novo, Júlia? Eu posso apertar aqui mesmo? Vou apertar aqui? Aperta aí e vamos... Só para finalizar uma última pergunta, ele está na realidade, né? De férias, está em uma praia e a ligação não está com aquela qualidade que a gente gostaria, né? Mas vamos lá. Agora caiu na caixa postal, infelizmente. Infelizmente. Mas tá bom, né? Explica para ele que uma outra hora a gente conversa, quando ele estiver por aqui, já em Balneário, a gente vai trazê-lo aqui pessoalmente no estúdio para bater um papo também. Na quarta-feira que vem, vamos escolher um outro político, ex-político, uma personalidade sempre aqui no programa na quarta-feira, o assunto vai ser política. Periquito falou agora pouco, vai sair do MDB, vem como pré-candidato a deputado estadual, coloca seu nome à disposição, não divulgou, vai divulgar em fevereiro o novo partido em que se filiará.